Tour de France 2020, décima sétima etapa, hoje é mais no calor da emoção do que nunca, só passaram pela linha de chegada talvez 10 ciclistas, vão ter muitos ciclistas passando pela linha de chegada. Aqui, Miguel Ángel Lopes, primeira vitória numa etapa do Tour de France, Primoz Roglic em segundo e o Pogacar em terceiro. Eu tenho que, para acalmar um pouco, eu tenho que falar sobre o que aconteceu na etapa. 170 quilômetros com as duas montanhas finais sendo o grande momento. Agora, a classificação geral ficou o seguinte, Primoz Roglic continua com a camisa amarela, o Pogacar 57 segundos, Miguel Ángel Lopes na terceira colocação e assim que sair a classificação geral, eu vou dando uns prints aqui, então não se incomodem de eu ficar olhando para baixo, é que quando aparece aqui no celular, eu faço o print. Vamos lá, vai ser intenso hoje. O que era importante eram as duas montanhas finais. A gente precisa lembrar que começou a mudar completamente a característica de como o pelotão se comporta. As equipes que lutam pela classificação geral, elas têm cada vez menos oportunidades para se mover na classificação geral e, ao mesmo tempo, os ciclistas, os gregários que podem ajudar esses caras, eles estão cada vez mais cansados. Existe uma guerra paralela com a camisa verde que está super interessante e o sprint intermediário estava ali no começo da etapa. Só que tinha uma fuga de cinco ciclistas. E daí tem os amiguinhos de fuga que foram o Carapaz, o Cana, de novo, e o Julián LaFelipe. Só que hoje eles tinham a companhia do Dan Mart e do Izegear. Era uma etapa que poderia oferecer chances reais para a fuga, mas daí a gente vai ver o que vai acontecer. Esses cinco caras, eles passaram pela... Olha os caras chegando. Ah, deixa eu mudar aqui. Deixa eu colocar num que não tem propaganda. Desculpa o improviso. Pronto. Daí vocês vão vendo os caras chegando e eu também, porque eu estou assistindo. Eu estou ao vivo. Deixa eu assistir também. Senão eu faço o vídeo e não assisto. Os caras chegando ao vivo. Está vendo? Esses aqui são os gregários da UAE e o Vanar. Os cinco caras passaram pela meta intermediária, pelo sprint intermediário, o que reduzia os pontos disponíveis para o sprint intermediário. Só que, de novo, a The Kunic Quickstep conseguiu fazer um bom trabalho para embalar o Sam Bennett. O embalador do Bennett conquistou mais pontos, daí passou o Peter Sagan, o Matheo Trentin, etc. Isso fez com que o Bennett agora ampliasse ainda mais a diferença em relação ao Peter Sagan e o Matheo Trentin. A minha percepção nesse momento é que eu achei incrível o que a Bora fez, o esforço que a Bora fez como trabalho em equipe, que até então era algo praticamente inédito. Foi lindo o que eles fizeram, mas com certeza isso teve um custo muito alto para os ciclistas em relação à chance de vitória. E parece que não se converteu na camisa verde de verdade. O Peter Sagan cutucou o lobo com vara curta e daí a The Kunic Quickstep resolveu mostrar que na birra quem vai ganhar. E até então o Bennett está levando a camisa verde. Dentro do dia de hoje acabou a luta da camisa verde, a fuga trabalhando super bem, até os caras chegaram na montanha. Quando os caras chegaram na primeira montanha do dia, daí o Lenar Kama, que foi o cara que ganhou ontem, que é excepcional, guarda esse nome que a gente vai escutar muito. Olha a aceleração do Miguel Angel Lopes, Superman Lopes. Ele estava de novo na fuga, ele sobrou, porque afinal de contas dois dias na fuga tentando vitória não é algo fácil. Depois sobrou o Dan Marge e daí ficou esse trio Ezequiel, o Alain Felipe e o Carapaz. Eles não estavam necessariamente, tinha muito, tinha muita, assim, bate-boca. Bate-boca não, mas assim, dava pra ver que eles não estavam trabalhando junto pra ganhar espaço, pra ganhar vantagem do pelotão. Então eles estavam realmente, olha o Roglic, eles estavam meio, realmente disputando entre eles. E daí vem a qualidade do Carapaz, que é a qualidade de um cara que tem o pace de, geralmente, que luta pela classificação geral. Ele não é um cara agressivo, mas ele é uma morsa que a cada quilômetro ele vai apertando. E vai apertando. E a galera vai sobrando. E a galera vai sobrando. Daí o Alain Felipe vai fazendo cada vez mais careta. Eu acho que as caretas do Alain Felipe e o gesto inquieto, parece que tem formiga no corpo, eu acho que é um pouco da cultura dos franceses. Porque pra quem conhece e lembra, o Vaucler era muito inquieto, o Thibaut Pinot é inquieto, o Julien Alain Felipe é inquieto. Então eu acho que é uma coisa meio cultural dos franceses de ficar inquieto. E o Carapaz, meu, apertando a morsa e foi sobrando, sobrando, até que ele estava sozinho. Com uma diferença muito pequena do pelotão. Daí a gente já volta pro Carapaz, né? E vamos pro pelotão. No pelotão, nas últimas duas montanhas, quem esteve presente foi a Bahrein McLaren para o Michel Landa. Pra quem não lembra, ou pra quem não acompanhava, o Outpost, quando ele foi pra frente, o Outpost, ele era, tipo, o super gregário do Chris Froome. Inclusive eles são amigos, inclusive eles têm mais ou menos a mesma altura, eles usam o mesmo número de quadro, o mesmo número de bicicleta, quase a mesma regulagem. Por quê? Porque o Outpost era o backup do Chris Froome. Se acontecesse alguma coisa que o carro não estivesse perto, um dava a bicicleta pro outro, vai embora. E o Outpost apareceu, a Bahrein McLaren apareceu. Após 16 dias, no 17º dia eles apareceram. E colocaram o ritmo muito forte, mas muito forte na frente, por conta do Michel Landa. Cosnofra sofrendo, eu vou falar sobre ele, mas... Bom, já vou falar agora. Cosnofra, após 16 dias usando a camisa branca de pelotas vermelhas, ele perde hoje a camisa para o Pogaccia, o novo rei da montanha. Então ele vai acumular a camisa branca e a camisa branca de pelotas vermelhas. A Bahrein McLaren na frente com o Outpost pra colocar um ritmo muito forte. Eu imaginei, erroneamente, que a Bahrein McLaren não estava colocando um ritmo forte o suficiente pra colocar a pressão na Iambovisma e nos outros atletas. Inclusive, teve alguns momentos que, erroneamente, eu imaginei que os caras da Iambovisma estavam conversando, tipo, e aí, meu? Vamos acelerar? Ah, esses caras ficam aí na frente e a gente aqui fazendo politicagem, vamos embora. Mas eu estava completamente errado. Porque na última montanha, o ritmo era efetivamente forte. Porque só a Bahrein McLaren ficou na frente nas últimas duas montanhas. Na metade da última montanha, começaram a sobrar os atletas da Iambovisma que nem tinham ido pra frente. E caras extremamente fortes como o Tom do Moulin e o Van Ar. Naquele momento, eu falei assim, não. A Bahrein McLaren começou a perder alguns ciclistas, daí começou a aparecer o Pogaccia, a UAE, na frente. Não agressivo, mas talvez tentando fazer alguma coisa. Lembra o comentário que eu fiz ontem do Pogaccia? Quando o Pogaccia fez aquela chegada agressiva, ia ganhar um, dois segundos. Se ganhasse, pra ganhar uma grande volta, você tem que ter a perna, o coração, mas tem um terceiro elemento que é o mais importante. Calculadora. Se você esquece o lado racional, o lado calculadora, daí você começa a pagar o preço. Não que isso tenha acontecido, coincidência ou não, hoje foi um dia um pouco atípico do que nós tínhamos visto até então. Bahrein McLaren saiu fora, daí nos últimos quatro quilômetros. O Carapaz, ele tava ali na frente com uma diferença que inicialmente era 12, 13 segundos, daí ele aumentou pra 40 segundos, só que os quatro quilômetros finais tinham os trechos lá de 25%, mesmo assim o Carapaz é o Carapaz. Nesse momento, o Carapaz lá na frente, eu fiquei imaginando, eu falei assim, ele tá pedalando com muita raiva, porque ele é o atual campeão do Giro de Itália, foi contratado pela Ineos, eu duvido que a Ineos falou que assim, ó, estamos te contratando pra você ser gregário, fizeram isso ali, falou assim, ó, você vai ter que ser esse ano, porque esse ano é um ano atípico, ele deve ter engolido seco, e é judiação você ver um cara que é, com a qualidade dele, campeão do Giro de Itália, que foi tirado do Giro de Itália, ou de qualquer outra prova, pra ser o segundo, ou o gregário, ou sei lá o que, da Ineos. Uma judiação, mas ele tava ali na frente desse grupinho. Bahrein McLaren explodiu, assim como o Mikel Landa explodiu. Tipo, todo mundo deu uma empenada, ali nesses 4km finais, o Mikel Landa, a Dani Yates, o Nário Quintana ficou muito tempo pra trás, perdeu 12 minutos, esqueci de falar que o Egan Bernal, ele não largou. A Ineos esse ano tá uma coisa atípica, devia ser Ineos, Granadier, Movistar, eles vão fundir as duas equipes. Todo mundo começou a sofrer, alguém que eu pensei que conseguiria fazer algo fantástico, era o Rich Port, mas ali não dava pra exigir nada de ninguém, porque realmente era uma coisa extremamente inclinada pra quem assistiu. Até o momento que o Miguel Ángel Lopes, daí eu havia comentado ontem, que o Miguel Ángel Lopes de tanto tomar na cabeça, é o cara que ele faz o que o cara de uma grande volta tem que fazer. Escondido, 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 é o segundo dia consecutivo que ele faz uma movimentação, é o segundo dia consecutivo que ele consegue fazer alguma coisa de fato. O Carapaz, ele acabou perdendo, era muito difícil, o Carapaz passou o dia inteiro na fuga, seria muito bacana vê-lo ganhando hoje, mas pelo segundo dia consecutivo, só ficou o gostinho da vitória, e não a vitória, o Carapaz sobrou, e daí ficou uma briga entre o sobe e desce do quilômetro final. Miguel Ángel Lopes, abrindo o tempo, com o Primoz Roglic. O Pogart já dava a impressão que ia conseguir se reconectar com o Primoz Roglic, daí você imagina o fone de ouvido desses três caras, berrando com o Miguel Ángel Lopes, berrando com o Roglic, berrando com o Pogart, deve ter sido os últimos dois quilômetros que o ouvido doeu mais do que a perna. Aqui é o Dan Marte, que estava inicialmente na fuga, aqui a classificação geral, com o Pogart era 57 segundos, Miguel Ángel Lopes 1,26, Richport 3,05, Adani Yates 3,04, e daí o que aconteceu, eu vou colocar aqui, fiz o print e vou colocar para vocês. O que aconteceu é, a disputa entre os três primeiros é uma disputa forte, só que o Miguel Ángel Lopes precisa fazer alguma coisa novamente, porque se for comparar o contra-relógio do Miguel Ángel Lopes com o Adani Yates, com o Roglic e o Pogart, não dá. Então assim, não basta estar perto, talvez o pódio, ele está numa situação confortável. Agora, ganhar o Tour de France, ele precisa fazer algo muito mais fenomenal do que foi hoje. Vai ter muita disputa pela classificação geral, isso pode fazer com que algum desses caras cometam algum erro, e daí todos os que estão abaixo, os três, quatro que estão na quarta, quinta, sexta, sétima posição, que estão com uma diferença de tempo pequena, esses caras vão fazer tudo para entrar no pódio. E aí a disputa vai ficar ainda mais interessante. Aqui são os momentos finais onde o Sepp Kuss, cara, esse moleque é forte, eu fico imaginando essa geração, Sepp Kuss, Lenar Kahn, Egan Bernal, o Pogacar, esses moleques vão destruir os próximos anos dessas grandes, o Van Aar, Mathieu Van Der Poel, o Remnick Oivonopel, e aí vai, nossa, essa geração vai ser incrível. Encerrou o bate-papo de hoje? Eu acho que sim. Falei da classificação geral, falei do Rei da Montanha, Miguel Ángel Lopes, vitória da etapa, com certeza está extremamente feliz, Primoz Roglic tomou um susto, o cara segurou a onda, o Sepp Kuss chegou em terceiro, Richport chegou em quarto, Richport em quinto, Henrico Más em sexto, Miquel Landa, Yeats, Uran e Dumoulin. O Dumoulin é um ótimo exemplo de como uma equipe é estruturada sem plano B para que a equipe entregue tudo para a camisa amarela, que é o caso do Roglic. Tem uma foto que eu vou colocar para vocês, eu não lembro se foi da décima quinta ou da décima quarta etapa, esse é o grande exemplo de como proteger psicologicamente um cara da camisa amarela. Todos os gregários das outras equipes já foram embora, daí você tem o Tom Dumoulin, dispensa comentário, o Sepp Kuss, que até agora não tem fragilidade, os dois olhando, cuidando do camisa amarela. O Sepp Kuss, no momento que ele saiu e para a vitória, daí ele voltou por algum motivo, eu não entendi ali o que foi, foi alguma comunicação de rádio, eu pensei que o Primoz Roglic estava se sentindo bem o suficiente para falar assim, meu, vai lá, tira a bonificação de tempo, ganha uma etapa que você merece, mas algo aconteceu ali no quilômetro final. Eu acho que é isso. Certo, galera? Abraço ali a classificação geral, que eu já falei para vocês, eu vou colocar, deixa eu ir embora, senão a gente vai ficar aqui muito mais do que nós deveríamos. Abraço. tchau. Galera, o mais combativo do dia, Julián Lafilipe, ó, posso falar uma coisa? Meu, virou politicagem, porque hoje deveria ser novamente, hoje, o Carapaz. Julián Lafilipe, o mais combativo do dia, por quê? Estava na fuga, revezando, o Carapaz apertando a morsa, apertando a morsa, fazendo todo mundo sofrer, lutando contra um pelotão da camisa amarela, pego nos quilômetros finais após lutar sozinho, e daí o Julián Lafilipe é o cara mais combativo do dia? Politicagem, pô, não dá, não. O mais combativo do dia perdeu a credibilidade. Fiquem à vontade em falar se vocês concordam ou não.